Como excluir um cartão de crédito na Shopee? Você fez compras, adicionou um cartão de crédito na Shopee, não sabe onde excluir, como excluir? Vou mostrar para vocês passo a passo, mas antes de se inscrever no canal, deixa o like no vídeo. Na tela inicial do aplicativo Shopee, você vai clicar em eu. Logo em seguida, você vai puxar a tela para cima. Você vai procurar a opção configurações da conta. Você encontrou a opção configurações da conta, você vai clicar em cima. Nessa tela, você vai clicar em contas bancárias e cartões. Nessa tela vai estar todos os cartões que você adicionou aqui na Shopee. Você vai escolher o cartão que você quer excluir. Você já escolheu qual o cartão vai excluir. Você vai clicar em cima do nome do cartão. Nessa tela vai estar a bandeira do cartão escrito e os quadros de condito do cartão. Você vai clicar em apagar. Vai vir essa tela. Aqui nesse campo, você vai digitar a senha do aplicativo Shopee. É a senha que você cadastrou para entrar no aplicativo Shopee. Não é a senha do cartão. Você vai digitar a senha do aplicativo Shopee aqui nesse campo. Digitou a senha do aplicativo, você vai clicar em continuar. Pronto, cartão de crédito deletado. Você vai clicar em ok. Como vocês podem ver nessa tela, já não tem mais cartão adicionado. Eu tinha um, acabei de excluir e já não está mais aqui cadastrado. Pessoal, se eu lhe ajudei, se inscreve no canal. Deixe um like no vídeo. Deixe um like pessoal, é muito importante. Vou ficando por aqui. Dúvidas, deixe nos comentários. Até mais. Tchau, tchau.